A gente quer agradecer, em especial, o nome de Paulo e Paulino a vocês pela recepção. Muito obrigado mesmo, que Deus possa retribuir muito aos irmãos. O salão desse é do seu pai, você leva um abraço grande pra ele, tá? Gostando também. Olá minha galera em todo o Brasil, a que eu te amo. Aqui é Lucimar, estamos aqui mais uma vez com os nossos grandes equíduos de Paulo. Obrigado, prazer pra não estar aqui com vocês. Parabéns pelo sucesso e uma grande carreira. Amém. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Nós estamos muito à vontade aqui na casa desses meninos. Uma vida bacana que recebeu de Paulo e Paulino, maravilhosamente, tem aqui em Cuiabá. Nós vamos contar promessas dos grandes sucessos nossos, juntamente com eles. O amor de maneira Não tem ninguém, não tem ninguém Não tem ninguém O amor de maneira O amor de onde ele cresce O terra é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Mas quando veio a vontade Não tem ninguém Sempre que as crianças É de fato Foi demais a minha dor E foi demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre venceu Nunca teve coração Ó o amor é como o dia És a luz da escuridão Traz de volta a alegria Ó desiste solidão Traz de volta a alegria Ó desiste solidão Ó desiste solidão